A Bíblia nos mostra que no fim dos dias, muitos sinais vão acontecer. O próprio Senhor Jesus, ele por muitas vezes alertou os seus discípulos, ele deixou os alertas na Bíblia, dizendo, olha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Ele ainda falou, uma vez ele ficou bravo, e ele falou, olha, vocês olham para o céu, vem o céu rubro e sabem que vai chover. E aí vocês olham os sinais e não vê que o fim está próximo, que o filho do homem está próximo. Então, veja só, ele alertou também sobre essas coisas. Bem, então existem alguns marcos que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que ficar atento. Tanto causados pelos seres humanos, quanto causados, a causa, vamos dizer assim, natural, o que vai acontecer aí com terremotos e tantas outras coisas. E também olhamos o quê? Para o céu. Bom, a estrela de Jacó, eu já falei sobre isso uma vez, mas a gente tem que falar de novo. A estrela de Jacó também é um grande marco, e o povo judeu, por exemplo, está esperando esse marco. Quando aparecer no céu. Então, existe o entendimento de que, olha, é agora que vai acontecer a estrela de Jacó. Então, estamos pertinho, faltam dias. E aí, meus amigos, contagem também regressiva. Então, cada vez mais, essa contagem está se aprofundando, vamos dizer assim. Bom, eu quero mostrar para vocês na tela, dá só uma olhada. Cientistas esperam que estrela de Jacó apareça este mês. Meus amigos, isso é profundo. Profundo é uma profecia se cumprindo, né? E que a gente tem que entender. Eu acho que isso vem para nos mostrar, para a gente possa entender realmente o tempo que nós estamos vivendo e a geração a qual pertencemos. Gente, falta muito pouco. Temos que ficar felizes, tá? Falta muito pouco para a gente ver o nosso Senhor. Bom, vejamos aqui, então, essa matéria que está no site lá de Israel. Eu achei muito interessante. Só falando para você que se você escanear esse QR Code aqui que está na tela, você vai para o meu WhatsApp e lá, gente, eu vou começar a te ensinar como é que você trabalha direto da sua casa, ganhando em dólar e em real. Isso mesmo, sem precisar falar inglês ou morar nos Estados Unidos. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar aí como, tá? Bem, olha só. Aqui tem uma passagem de números 24, 17, que é muito interessante. Que diz assim, O que eu vejo para eles ainda não é. Então, o que eu vejo ainda não é. O que eu vejo não será em breve. Uma estrela se levanta de Jacob, ou seja, Jacob. Um cetro sai de Israel. Ele esmaga a testa de Moab, fundamento de todos os filhos de Sheth. Então, números 24, 17. Leia na sua Bíblia e medite nesse versículo. Os cientistas preveem que a nova no sistema solar chamado T-Coronai Borealis, ou TCRB, será visível para as pessoas na Terra no próximo mês. Ele aparecerá 1.500 vezes mais brilhante do que o habitual, tornando a 50ª estrela mais brilhante no céu noturno. Esta nova estrela, vamos dizer assim, que vai estar aparecendo, pode ser apenas a estrela de Jacob, descrita por Balaão como presságio da chegada do Messias. Ou seja, eles entendem que esta estrela profetizada por Balaão seria a estrela que vai dizer assim, em outras palavras, O tempo chegou. É isso. O Senhor está chegando. É isso que quer dizer. Bem, uma nova é um brilho temporário de uma estrela antes que ela desapareça novamente, para não ser confundida com uma supernova que ocorre quando uma estrela massiva explode no final de sua vida. A T-CRB é um sistema estelar binário composto por uma gigante vermelha e uma anã branca. Elas orbitam um ao outro a cada 228 dias, a cerca de metade da distância entre a Terra e o Sol. Neste caso, a anã branca, do tamanho da Terra, está lentamente retirando o hidrogênio da antiga gigante vermelha, uma vez que o hidrogênio suficiente se acumula na anã branca. A pressão crescente e o calor desencadeiam uma explosão termonuclear visível na Terra. Olha isso. Como a T-CRB, que esse é o nome dado a ela, está a 2.630 anos-luz da Terra, a luz do sistema binário requer 2.630 anos para chegar na Terra. A nova que veremos ocorreu há mais de 2.000 anos atrás, então só agora que vai chegar. Mas sua luz chegará no próximo mês, né? Bom, ou este mês. É isso. Este mês ainda ou próximo mês. O T-CRB é uma das 10 novas recorrentes registradas que rompem em escalas de tempo de menos de um século. Em média, o T-CRB passa por um processo nova uma vez a cada 80 anos. Bom, ela foi observada pela primeira vez no outono de 1217, por Bouchard, que registrou uma estrela fraca que durante algum tempo brilhou com grande luz. Observações durante suas duas últimas novas, em 1866 e 1946, mostraram que a T-CRB tornou-se ligeiramente mais brilhante cerca de 10 anos antes da nova ser visível na Terra. Após o clareamento, a luz do T-CRB diminuiu brevemente, indicando uma erupção antes de setembro de 2024. Os astrônomos prevêem que o próximo evento nova ocorrerá entre fevereiro e setembro. Os cientistas estão entusiasmados, pois esta será a primeira explosão desde que as observações modernas estão disponíveis. Então vai ser a primeira. Olha só. Durante o próximo evento nova, espera-se que o T-CRB, também conhecido como Blaze Star, salte para a segunda magnitude, tornando-o semelhante ao brilho da estrela do norte, Polaris. Então vai parecer com a Polaris. Você vê uma estrela grandona no céu que brilha demais? Então vai parecer essa daí. Pode ser visível a olho nu por vários dias e potencialmente visível por mais de uma semana através de binóculos, antes de escurecer e retornar à obscuridade. A próxima nova para a T-CRB não é esperada pelos próximos 80 anos, tornando este evento astronômico único na vida. Então é assim, gente. Além de tudo, de ser um grande sinal que eles estão acreditando... Bom, quero saber a opinião de vocês. Será que é a estrela de Jacó profetizada? Eles estão acreditando aqui que sim, no site Israel365news. Muitos judeus estão acreditando que sim. Então, mas a parte astronômica é muito legal. Sabe qual é? É essa. A gente observar algo que veremos apenas uma vez nas nossas vidas. Isso mesmo. Então aproveitem. Vejam. Olhem para o céu. Bem, Efraim Palvanov, professor e autor, escreve no blog Águas Finais. Este blog, ele cobre assuntos, né, bem fortes, assim, proféticos e tal. Bom, em uma palestra, ele descreveu que, por exemplo, as guerras atuais que estão acontecendo em Israel e na Ucrânia são consistentes com as previsões dos fins dos dias registradas na literatura judaica clássica. Então ele diz, olha, isso aí são sinais também. Então, as guerras, os seus rumores, assim como Yeshua avisou, né? E também olhemos agora essa de Ucrânia e Israel. Isso é uma característica do fim, é o que ele está dizendo. Ele enfatizou que não estava fazendo uma previsão, uma profecia, mas estava descrevendo um evento astronômico como descrito na literatura judaica. Sabemos que, provavelmente, uma das mais antigas profecias e tradições sobre o Messias vem de Balaão, um profeta gentil que veio, né, para amaldiçoar Israel. Mas, é... não conseguiu, né? Vocês já leram essa passagem, já viram sobre Balaão? Ele não conseguiu. Em vez disso, ele dá uma profecia que realmente diz, vou dizer-lhe o que vai acontecer no fim dos dias, né? E aí ele recita, né, o que está lá em números 24, 17. O que vejo para eles ainda não é. O que eu vejo não será em breve. Uma estrela se levanta de Jacó. Um cetro sai de Israel, ele esmaga a testa de Moab, o fundamento de todos os filhos de Sheth. Bom, Balaão diz que ele está olhando para o futuro e profetiza que uma estrela emergirá de Jacó. Alguns interpretaram de outras formas, né? Ele diz aqui essa passagem, né? Mas, segundo ele, a interpretação seria essa. Para esse tempo, uma estrela vai surgir, né? E anunciando, vamos dizer assim, vai ser um grande sinal do fim dos dias. Uma nova estrela no céu. Este versículo foi interpretado pelo Rabino Moses Ben Maimon, conhecido como Maimonides, e pela sigla Rambam também. A autoridade da Torá mais importante do século XII. Em seu livro, é o Mishneh Torá, ele usa este versículo sobre uma estrela aparecendo como prova de que o Messias virá um dia. Aí ele também diz aqui, né? Houve sempre, mesmo nos tempos antigos, uma associação do Messias, né? Com a estrela de Jacó, que seria o sinal. Balaão até mesmo profetiza que a estrela marcará o fim de Amalek, né? O grande perseguidor de Israel. Ele viu Amalek e, retomando o seu tema, disse Uma nação líder é Amalek, mas seu destino é perecer para sempre. Então ele diz que, na interpretação para os dias de hoje, uma nação que lidera o mundo vai ter o seu fim para sempre, assim também, junto com essa estrela. Vai ser um marco também, né? Essa estrela para esta nação. Outros livros judaicos também falam sobre essa estrela. E fala assim, o Zohar, né? Ensina-se que no futuro, o santo bendito seja ele, reconstruirá Jerusalém e revelará uma estrela firme e brilhante com setenta pilares de fogo e com setenta faíscas piscando dela no meio do firmamento. E elas serão reinadas por setenta outras estrelas e eles brilharão e queimarão por setenta dias. Ou seja, fala que é temporário, né? Então vai aparecer como um sinal temporário e ela vai ter um brilho gigantesco, né? Queimando, como eles dizem. E essa nova, essa estrela que vai poder ser vista por nós, né? A olho nu, ela tem essa aparência de pegando fogo, né? Por isso que ela tem o nome de Blaze Star também, é conhecida. E a estrela será vista no sexto dia até o vigésimo quinto dia do sexto mês. Ela será reunida no sétimo dia, no final de setenta dias. No primeiro dia será visto na cidade de Roma. Neste mesmo dia, três altas estruturas daquela cidade de Roma cairão e um grande edifício cairá. Olha só a profecia. O governante daquela cidade morrerá. Então a estrela se espalhará para ser vista no resto do mundo. Gente, isso aqui é muito forte. Então se for essa estrela de Jacó, hoje se a gente associar essas palavras, quem é o líder, o governante de Roma? É o Papa Francisco. Ele já está com uma idade avançada. Já há muito tempo cogita-se que ele vai até deixar o cargo, renunciar e tal. Mas ele também está com a saúde complicada. E diz que essa estrela, quando aparecer a de Jacó, pode ser que não seja essa. Eles estão dizendo que é, que acreditam. Quando a de Jacó aparecer, se for essa, nós veremos essas coisas acontecerem. Então problemas em Roma, o líder falecendo e também, depois disso, o mundo inteiro vendo essa estrela. Então olha só. Então ela é um grande marco. A data descrita no Zoar como o dia em que a estrela aparecerá corresponde à data hebraica de 25 de Elul. Ele especifica que esta data cairá numa sexta-feira. Este ano, 25 de Elul cai em 28 de setembro. Então é este mês. Na época, grandes guerras se agitarão por todos os quatro cantos do mundo e nenhuma fé será encontrada entre suas pessoas. Olha só o que está escrito, falando para esse tempo. Hoje, como que está acontecendo? Várias batalhas no mundo, não é? Bem, no meio do mundo, quando a estrela brilhar, no meio do firmamento, um grande rei se levantará e governará o mundo e seu espírito ganhará orgulho sobre todos os reis e ele despertará uma guerra entre ambos os lados e ele se tornará forte contra eles. Então um líder vai aparecer, admirado por todos, e vai fazer guerra, mais guerra, né? No dia em que a estrela ficar escondida, que ela sair, a terra santa tremerá 45 milhas ao redor do local do templo sagrado, revelando uma gruta subterrânea. Olha a profecia, então, deles para esse tempo. Desta caverna sairá um fogo ardente para queimar o mundo e desta caverna um grande ramo crescerá e governará o mundo inteiro e a ele será dado o reino. Os seres santos se reunirão a ele, então o Messias será revelado ao mundo inteiro, né? Então hoje, se nós olharmos atentamente para os sinais na terra, nos céus, em todo lugar, gente, nós vamos perceber que o tempo está aí, as coisas estão se cumprindo, é por isso que eu sempre falo para vocês, né? É um processo, a gente fala o tempo está curto, mas acredito que temos aí alguns anos pela frente, a gente tem que viver, tem que sobreviver, tem que ser feliz, tem que fazer nossas coisas, né? Então Deus quer isso da gente, não quer que a gente apenas pare, né? Vou ficar em casa, aqui parado, esperando o final dos dias, né? Não. Nós temos que viver, temos que fazer nossas coisas, estarmos preparados e conhecer esses assuntos é justamente para que quando essas coisas grandes começarem a ocorrer de forma ainda mais forte, nós possamos estar preparados da melhor forma possível e também não deixar o quê? Que os grandes enganos nos peguem. É por isso que a gente precisa sempre estar de olho, estudando, vigiando, vigiar, né? Então a gente tem que estar vigiando para justamente não cair, mas a gente não pode deixar isso também se tornar aquele negócio, né, doido, a gente ficar, sabe, só preocupado e não vou fazer nada porque é o fim dos dias. Não, não é isso que Deus quer da gente, tá bom? Então quando eu trago esses assuntos aqui é para a gente aprender junto, para a gente se questionar e se for verdade, né? E olha, mais uma coisa eu sei, nosso mestre está aí, está às portas, né? Eis que estou às portas e bato, né? A gente tem que abrir para ele entrar. E quem já aceitou, quem aqui na casa de que ele já entrou, está tranquilo porque agora ele está batendo lá na outra porta, ó, e ele está chegando. Então, meus amigos, vejamos cada vez mais firmes e fortes na rocha porque o tempo está aí e tudo indica. E aqui eu gostei muito dessa matéria porque, olha, aparentemente tem tudo para ser esta famosa estrela de Jacó que eles tanto falam. Será? Bom, vamos esperar. Quando ela aparecer, então está falando aqui de 28 de setembro, mais ou menos, alguns falam para o mês que vem, mas 28 de setembro pode ser que apareça já no céu, alguma coisa assim. Se acontecer, já lembra disso. Vamos olhar para Roma, para outros lugares e vamos ver se os fatos vão se encaixar. Porque se acontecer essas coisas aí, é realmente o tempo, começou a contagem, eu acho que o grande oficial mesmo, assim, pode-se dizer. Bem, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, é muito importante, tá bom? para você não perder os próximos vídeos. E como eu falei no início, no primeiro link aqui na descrição, você, clicando nele, você vai para o meu WhatsApp. Renato, como que você fez para viajar 17 países em um ano e continua trabalhando, gerando seus recursos, etc? É isso que eu quero te ensinar. Essa é a oportunidade. Quando eu vi, eu agarrei. Mudou a minha vida. E hoje tem o potencial de mudar a sua. Então, só depende de você. Deixa eu te ensinar esse caminho e você vai ver que logo você está voando e adquirindo a liberdade. Não aguentando mais chefe chato, rotina chata, etc. Você vai fazer aí a tua rotina, o teu tempo. Combinado? Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.